Tá, vamos lá que agora eu tenho que ir lá buscar a professora da Alice, né? Vamos lá, 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 vai ser muito legal, tomara que seja muito legal. Ai, 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 lá, 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 deixa eu escolher aqui a minha roupa. Por que, pessoal? Vocês talvez não saibam, mas hoje eu tenho um encontro com a professora, né? Que ela tava toda doida lá na frente da escola e na frente da Alice e tudo mais. Então eu falei pra ela que depois a gente marcava um encontro e hoje vai ser um jantar romântico. Que a gente vai em um lugar novo que eu tava passando com a Alice lá ontem. E eu vi que eles estavam montando e que eu... como chama? É... A inauguração seria hoje. Então a gente vai lá, eu combinei com ela, eu vou passar lá na casa dela pra buscar ela já já. Que a gente marcou às sete horas. E ainda é seis e meia, né? Então ainda tem um tempo, eu posso me trocar, eu vou lá tomar um banho primeiro. Oi, Alice! Oi, pai! E aí? Onde você vai? Ah, eu vou tomar um banho, peraí. Tá bom. Deixa eu tomar um banho. Lá, 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 lá. Pronto. Banho tomado. Ah, que delícia. Ah, pra que você tá tomando banho se você nunca toma? Ah, claro que eu tomo. Não toma, não. Deixa eu colocar uma roupa muito chique, passar um perfume, também pegar um dinheiro, né? Deixa eu guardar esse tanto aqui, ó, e pegar pelo menos uns 400 dólares. Que eu vou comprar muita coisa. Aí, agora eu cato isso aqui, pronto. Tô prontinho. Alice? Que foi? Eu tô bonito e cheiroso. Muito, pai. Aonde você pensa que você vai? Hoje eu tenho um encontro, Alice. Com quem? É, um encontro eu tenho. Com quem, pai? Se der certo, eu te conto com quem. Ah, que injustiça. Fala logo. Olha, você já deve ter pensado. Mas em anjinha do bem, e a policial e tudo mais. É, você tem várias namoradas. Cadê? Não, elas não são minha namorada, Alice. Elas foram, tipo, pessoas pra complementar, pra ser sua mãe. Pra você não se sentir só comigo sozinha, entendeu? Ah, pai, mãe, eu achei que você gostasse delas. Ela, eu gosto. Mas elas são, tipo, acabaram virando amigas nossas, entendeu? Ah, eu não acredito nisso, pai. Então, ou seja, minha mãe não vai ser sua namorada? Hum, não sei se você quiser, mas eu vou escolher muito bem essa namorada. Ah, que coisa mais... Porque como agora eu sou humano, humano mesmo, é que a minha vida de anjos era uma loucura, você sabe, né? Aham. Então, agora que eu sou humano mesmo, eu posso pensar futuramente em casar e tudo mais, em ter um irmãozinho pra você. Eu posso pensar em muitas coisas. No futuro eu consigo pensar agora, entendeu? Tudo bem, então, pai, mas olha, cuidado, escolhe a pessoa certa, porque senão você pode se magoar. É, eu posso se magoar, eu estou pensando muito nisso, Alice. É, então tá bom, toma cuidado, hein, que é a pessoa que você vai escolher. Aham, eu vou tomar muito cuidado. Muito obrigado pelos conselhos, viu, pequenininha? É, mas olha, falando nisso, eu quero saber da minha festa. É, verdade, sua festa. Vamos perguntar pra policial se ela sabe alguma coisa. Tá. Oi, policial. Oi, e aí? E aí, você soube alguma coisa lá na delegacia sobre o aniversário da Alice? Não, não soube nada ainda. Ah, tá, beleza. Ah, e aí eu pedi pra uma outra pessoa. Eu pedi pra anjinha ajudar a Alice. Talvez ela vai nos ajudar, vem cá. Tá bom, vamos lá. Lá, 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 deixa eu ver, eu vi ela aqui fora já. Ô, anjinha da guarda. Pô. Ah, oi, que susto. E aí, você descobriu na lista a identidade e o aniversário dela? Sim, olha, descobriu que ela vai fazer nove anos. Nove anos? Ah, ela tem oito anos. Você tem oito anos, Alice? Ah, tem oito anos. Ah, que legal. É. E o aniversário dela é daqui um mês. Sério? O que que é, pai? Fala, o que que foi? Sério o quê? O seu aniversário é daqui um mês, Alice. Ah, que saco. O que foi? É muito longe. Não, mas dá tempo da gente programar uma festa, torna muito bonita e muito grande. Ah, eu preferia uma festa amanhã. Não, não, não. A gente pode fazer uma comemoração amanhã de saber o seu aniversário. Isso, pai. Boa ideia. Aí daqui um mês a gente faz a festa. Epa, pode ser. E aí a gente já vai fazendo os convites pra você entregar pra todos os seus amiguinhos, tá bom? Tá bom, pode deixar então. Pode ir preparando que eu entrego pra todo mundo. Ok, então, Alice. Olha, anjinha da guarda. Oi. Eu não sei se você sabe, mas hoje eu tenho um encontro marcado. E eu não quero que você fique me bisbilhotando. Tudo bem. Então eu vou dar uma volta por aí e vou ver os meus outros protegidos. Tá bom, então. Essa anjinha da guarda é muito experiente. Deixa eu colocar aqui. Olha, Alice. Agora o papai vai lá porque já estou atrasado, tá bom? Tchau. E ó, obedece a policial. Ah, tá bom, né, pai? Eu sou muito obediente, você sabe. Aham. E vai fazer o dever de casa. Ah, não, pai. Por favor, isso não. Tá, vamos lá que agora eu tenho que ir lá buscar a professora da Alice, né? Vamos lá. Lá, 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 lá. Vai ser muito legal. Tomara que seja muito da hora, né? E eu não preciso da anjinha da guarda porque eu acabei de dispensar ela. Falar pra ela e pra outros protegidos. Vamos ver o que que eu posso... Onde eu vou encontrar ela, a professora, né? Eu confundo sempre professor com policial. Deixa eu trocar aqui. O meu GPS. Aqui, pronto. Coloquei meu GPS. Agora só tenho que achar onde é a rua dela. A rua dela pode ser aqui, ali ou lá. Rua. Tá, ok. Acho que é nessa daqui. Essa aqui é na frente da minha. Acho que é nessa rua. Vamos lá. Lá, 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 lá. Deixa eu ver... Que casa aqui é? Ei! Oh, pai da Liz. Eu acho que é essa casa. Oh! Onde tá? Onde dá me chamar? Eu tô aqui, pai da Liz. Ah, ela tá ali atrás. Ah, oi, tudo bem? Aê, 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 eu tô certo. Eu tava aqui. Aonde que é a sua casa? É, é essa aqui, olha. Pronto. Ah, tá, entendi essa. Mas e aí, você tá pronta? Tô, eu vou cortar a roupa mesmo. Não tem problema? Ah, não. Você que escolhe a roupa que você vai... Ó, tá muito bonita. Pode montar. Muito obrigada. Você já escolheu o nosso restaurante? Já, já escolhi. Vai ser o restaurante novo. Hoje é a inauguração dele. Ah, que legal. Então vamos lá, então. Depois a gente fazer o jantar romântico. Eu não sabia se você ia querer vir comigo mesma. Eu achei que você não iria aceitar. Ah, por que não... Ah, não sei. Você ficou tipo, sai daqui, eu não quero. É porque estava na frente da Alice, né? Eu não queria mostrar pra ela. Só que tipo a professora dela, né? Ah, tá, tudo bem. Entendi, então. Tá, mas futuramente na hora que ela se der certo, ela vai descobrir e vai ficar muito feliz. É aqui, ó. A gente pode escolher esse aqui, ó, pra sentar. Nossa, parece ser bem legal aqui. Você gosta de bolo, ó. Tem as mesas com as coisas. Bolo, de pizza, de frutas, de lanche, de banana split ou de cachorro quente. Eu prefiro bolo, e você? Eu também prefiro bolo. É, bolo, então vamos sentar. Pode sentar e puxar sua cadeira. Oi, senhor, tudo bem? Olá, tudo bem, senhores? O que vocês desejam? Olha só, a gente deseja uma bebida. Um suco, pode ser? Ah, ok. Um suco. Eu quero um suco de laranja com cerola, por favor. Ok. E o senhor? Eu quero um suco de goiaba. Ah, ok. Esse suco é muito bom, meu garoto. Bela escolha. Ei, meu suco aqui, por favor. Manda o suco, manda o suco. Manda o suco aqui pra mim. Manda o meu suquinho aqui. É alguém que tá feliz ainda. Ei, eu quero suco, suco, suco. Vou tomar tudo. Suco, suco, suco. É, tem gente aqui que tá feliz. Ai, 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 o que que eu arrumei? Você tá muito doida, mas tudo bem, senta aí. Tá bom, vou sentar, peraí. Antes de sentar, eu vou fazer a dança da felicidade. Dança, dança. Mentira, vai, vou sentar. Tá, tudo bem. Olha, então me conta um pouco mais sobre você. Quantos anos você tem? Olha, eu tenho 20 anos. Ah. E eu sou professora faz 2 anos. Ah, você começou faz pouco tempo. Faz, eu me formei faz pouco tempo. É, eu dou aula naquela escola de tarde, mas só que de manhã eu dou aula em outra escola. Ah, você já dá aula em outras escolas também. É, duas escolas já. E você? Eu, por enquanto, eu ainda tô procurando o meu empreendedorismo, abrindo o meu negócio, porque eu ainda tenho o dinheiro de guardar. Ah, então você é um falido. Não, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, tenho minha filha, um celular bom. Eu não tô falido, eu só tô procurando a minha melhor opção. Ah, entendi. Tudo bem, tudo bem. Entendi o que você quis dizer. Será que o nosso suco ficou pronto? Ah, pessoal, o suco tá pronto. Pode vir beber. Aí, ó. Tomei. Muito bom esse lugar, gostei muito, senhor. Eu também, muito bom. Ah, muito obrigado. Vocês foram meus primeiros clientes. Sério? Sim. Que estranha. Ficou cem dólares. Aí, pronto. Obrigado. Vem, vamos. Vamos. Aqui, ó, do outro lado. Ah, foi muito legal esse jantar, né? Foi mesmo. Esse chefe, ele é muito legal. Aham, eu também gostei muito dele. Tchau, tchau.